Fragmentos de Umbanda 22 A Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. A Umbanda é amor e caridade. Umbanda é aprender com os mais evoluídos e ensinar aos menos evoluídos. Umbanda é religião como qualquer outra, mas com fundamentos próprios. Umbanda é, acima de tudo, trabalho espiritual. Umbanda é fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Umbanda é o um, o todo, com todos nós, a sua banda, as suas partes. A Umbanda é sinônimo de curador, sacerdote e médium. Umbanda é o templo onde habita o Lorun, seus orixás, juntos de nós e nossos guias. Umbanda é coisa séria para gente séria. Eu sou Alexandre Comino e esse texto é do livro Fragmentos de Umbanda, da editora Madras. Oxalá em mim, reverencia Oxalá em você. Axé.